Bem-vindo ao Herói de hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a origem do super-herói Citizen V. Citizen V é o codinome do líder da equipe Batalhão V, que seria utilizado ao longo dos anos por diferentes personagens. Nesse vídeo, iremos contar a história de 7 personagens que utilizaram a alcunha do herói. O primeiro personagem a utilizar o nome de Citizen V era o tenente inglês John Watkins, que surgiu pela primeira vez na revista Darring Mystery Comics nº 8, de 1942, onde foi contada a sua história de origem. John Watkins era um tenente inglês que estava na Batalha de Dunkirk. Lutando bravamente, John conseguiu colocar todos os seus homens à borda dos navios, quando acabou sendo atingido por um disparo e declarado como morto em combate. Porém, o nosso personagem sobreviveu, e abandonando a ilha foi encontrado por um pescador que cuidou de seus ferimentos. Vivendo como um pescador, Watkins logo seria reconhecido por alguns soldados que ficaram impressionados pelo tenente ainda estar vivo. Encorajado por seu capitão a voltar ativa, John se tornou uma espécie de fantasma, por ter sido declarado falecido, passando a atuar com bravura e missões supersecretas do exército inglês, usando o codinome Citizen V, usando a letra para simbolizar a palavra vitória. Como herói de guerra, o nosso personagem receberia a ajuda de outros combatentes da liberdade, formando a equipe conhecida como Batalhão V. Se tornando um dos maiores nomes contra a ofensiva nazista, o herói atuaria até ao lado do Capitão América, em uma missão para destruir uma poderosa arma criada pelo Barão Zemo. Nessa aventura, os heróis invadiram a fortaleza do inimigo, quando acabaram sendo descobertos por Paluet Brasile, a vilã e parceira de Zemo, conhecida como She-Wolf. Mas ao invés de serem capturados, John revelou que tinha um relacionamento amoroso com a vilã, e que na verdade, ela era apenas uma espiã infiltrada. Indo até os aposentos do Barão Zemo, o Citizen V trava uma luta contra o vilão, quando acaba sendo atingido no ombro por um disparo. Ao invés de matá-lo, Zemo decide ativar a sua arma, e acaba destruindo todo o local com uma explosão acidental. Com a destruição, o vilão foi dado como morto, e juntos, os heróis conseguiram salvar o dia. Mas esse não seria nem de longe o fim do vilão, que retornaria para obter a sua vingança contra o Citizen V, o atraindo para uma armadilha e conseguindo matar o herói. Mas o que o vilão não poderia imaginar, é que a She-Wolf estava grávida de um filho do herói. Fugindo de Zemo, Olet se casaria com um militar, e daria a luz a John Watkins Jr. Deixinada a continuar protegendo o mundo de ameaças, Paulette decidiria se tornar uma super-heroína, mas adotando o codinome de seu falecido amante, para se tornar a segunda Citizen V. Atuando em diversas missões, Paulette acabou se cansando da ação, e acabou largando a vida de combate para poder se dedicar a seu filho. No futuro, John Watkins Jr. também se tornaria o Citizen V, mas acabaria morrendo em combate quando seu filho, John Watkins III, tinha apenas dois anos de idade. Com isso, John III passou a ser criado pelo Batalhão V, para se tornar no futuro uma arma de guerra, o Citizen V definitivo. Mas em uma de suas missões, ele acabou se ferindo gravemente em combate, entrando em estado de coma por anos. Durante esse período, um quarto Citizen V surgiria, num período em que os Vingadores e outros heróis haviam sido dados como mortos, após um confronto com o vilão Massacre. O povo de Nova York, é com pesar que eu venho informar que os Vingadores não estão mais entre nós. Eu, o cidadão V, sou o único herói que restou. Mas eu juro a vocês, que eles lutaram bravamente até seu último suspiro. O fardo pesado da responsabilidade, agora caiu sobre o meu ombro. Com Nova York se tornando um caos com a ação de vários supervilões, o novo Citizen V criaria uma equipe de heróis chamada os Thunderbolts, para conseguir colocar o controle na cidade. Eu sou Megan McLaren, do noticiário do Clarim Diário. Os Thunderbolts, seriam eles os novíssimos heróis que o mundo precisa? Se tornando a última equipe de heróis do mundo, os Thunderbolts ganharam a confiança do público e de alguns heróis, mas não conseguiram convencer a S.H.I.E.L.D. Investigando, os agentes da S.H.I.E.L.D. descobriram a verdade, que o novo Citizen V era, na verdade, Helmut Zemo, o filho do Barão Zemo original. E os Thunderbolts eram, na verdade, a equipe de vilões conhecida como os Mestres do Mal. Cumpriram suas partes brilhantemente. Fizeram tudo o que precisavam para ofuscar os Vingadores. Mal posso esperar para ver a cara do Capitão América. Quando ele perceber que apertou a mão do Barão Zemo, e que lutou ao lado dos Mestres do Terror. Com toda a verdade revelada, uma intensa luta é travada entre os heróis remanescentes para conseguirem prender os Thunderbolts, que termina com o Barão Zemo conseguindo escapar. Entretanto, com toda a descoberta, parte da culpa ficou com a comandante dos Thunderbolts, Dallas Riordan, que não fazia a menor ideia da verdadeira identidade dos supostos heróis. Perdendo seu emprego e desacreditada, Dallas decidiu se vingar de Zemo, se tornando a quinta Citizen V. Como heroína, Dallas enfrentou o vilão, mas Zemo logo conseguiu fugir facilmente. Mas ela teria uma segunda oportunidade de obter a sua vingança quando recebeu a ajuda do Capitão América. Ao lado do Sentinela da Liberdade, a nossa personagem conseguiria destruir um míssil lançado pelo vilão, conseguindo dessa forma salvar o dia. Porém, Dallas acabaria abrindo mão de sua identidade heróica quando John Watkins III acordasse depois de cinco anos em coma e se tornasse o Citizen V. Como Citizen V, John roule o legado de seu avô, se tornando um super-herói ao lado do Batalhão V, protegendo o mundo de diversas ameaças. Sendo um excelente lutador, John Watkins III, o Citizen V, provou ser melhor no combate com espadas do que o próprio Deadpool, em uma ocasião em que lutou contra o mercenário. Menos mais tarde, um novo Citizen V surgiria nos quadrinhos, Roberto da Costa, o antigo herói brasileiro Mancha Solar, que adotou o codinome após ser promovido a chefe da organização Ideias Mecânicas Avançadas, quando esta se tornou uma subdivisão de pesquisa da S.H.I.E.L.D. Com seu novo codinome, Roberto passaria a liderar uma nova formação dos Vingadores, conhecida como os USA Avengers, que no Brasil, teve suas histórias distribuídas no título Avante Vingadores. Aparecendo em algumas mídias, o Citizen V está presente por meio de uma DLC no jogo Lego Avengers, e no desenho Vingadores, heróis unidos. Fique calmo, seu toro. Vim te ajudar. Você pode me ajudar saindo da minha frente. E você? Gostou desse habilidoso espadachim patriota? Para mais origens, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. É a S.K.D.Flex! Não deixa de conferir a nossa origem de outro espadachim, o super-herói Ronin, ou assista a nossa origem do Deadpool, o mercenário Tagarela. de outro espadachim E aí E aí E aí E aí Obrigado.